Atenção para as transações via PIX que dão errado, às vezes você vai lá fazer um pagamento rapidão e tudo mais, digita um número errado e pronto, foi-se, não era para aquela pessoa. E aí a dor de cabeça para você poder reaver essa grana é grande. Muita gente já recebeu também aquela notícia boazinha de que tem um cascalho a mais pingando na conta, quem não estava ali esperando pode até estar se perguntando, nossa que beleza, de onde veio esse dinheiro aqui, não conhece esse remetente, mas a gente precisa saber que se há um dinheiro diferente na sua conta de um nome que você desconhece, pô, você não vai ficar com essa grana aí porque ela realmente não é sua, alguém pode ter se equivocado e alguém poderia ter só aquele dinheirinho lá e acabou indo para você. Então a gente faz até um teste de personalidade, de valores, de moral aqui em mostrar para você essa reportagem. Mas a gente quer explicar também como é que você faz para reaver o dinheiro quando você manda de forma errada. PIX errado. Você já enviou ou recebeu algum? Já recebi PIX errado. Na verdade sim, por coincidência, trabalhei em banco e já sei que acontece com bastante frequência. Na verdade, eu sempre confiro bem as informações antes, nunca passei, graças a Deus, por essa situação, que acho que deve ser bem complicado reverter, então eu nunca passei por isso. Em uma rápida pesquisa nas redes sociais, é possível encontrar inúmeros relatos de gente que recebeu valores inesperados na conta bancária ou que procura a pessoa para quem enviou o PIX por engano. Acabaram de me fazer um PIX errado, chegaram 41 reais na minha conta, sabe lá Deus de onde. Quem conhece esta pessoa? Eu fiz um PIX errado para ela. Se você fizer um PIX errado para alguém, sabe como agir para recuperar o dinheiro? Acho que provavelmente eu tentaria entrar em contato com o banco, mas confesso que eu não sei exatamente quais são os procedimentos para isso. Unindo do comprovante do PIX, você vai procurar a instituição financeira que recebeu esses valores e vai verificar com ele se existe algum procedimento interno, seja de mediação ou quem sabe até mesmo um bloqueio temporário, para que a pessoa que recebeu esses valores devolva espontaneamente ou não. Ao mesmo tempo, o comprovante PIX dá algumas informações dessa pessoa, seja o nome, às vezes a chave PIX é o próprio CPF, o telefone da pessoa. Se for o telefone, você pode fazer contato diretamente com essa pessoa. Agora, se você receber um PIX por engano, é muito simples devolver. O próprio aplicativo do banco tem a opção. Quando aconteceu comigo, a pessoa, inclusive, entrou em contato comigo para fazer essa devolução, mas eu já tinha feito, porque é simples a devolução, você só clica em cima da transferência e acaba fazendo a remessa novamente. Importante frisar que desde 2021, o Banco Central disciplinou uma resolução justamente nesse sentido, prevendo a devolução instantânea, pois muitos casos estavam acontecendo. Se você receber um PIX errado, nem pense em ficar com o dinheiro. Não é porque ele está na sua conta que ele é seu. Não devolver o valor é crime de apropriação indébita. Em algumas circunstâncias, esse recebimento do PIX pode parecer desapercebido. Isso não quer dizer que você está já praticando o crime. No entanto, se você viu que, se você percebeu o recebimento de um PIX enganado, foi em estado a devolver e, mesmo assim, não faz manter esse valor em seu patrimônio de maneira consciente, você sim está praticando um crime. Na esfera criminal, se comprovado que a pessoa, com a intenção de se apropriar desse valor que veio por engano, ela está cometendo um crime de apropriação indébita, previsto no Código Penal, cuja pena é de um mês a um ano. Por outro lado, existe a possibilidade dessa pessoa ser cobrada na esfera cível, onde ela terá que fazer a devolução desses valores com correção monetária e, talvez, possa até responder por um dano moral. Matheus já foi surpreendido com vários PIX equivocados, todos imediatamente devolvidos. É melhor você agir de maneira ética, de maneira consciente e devolver o dinheiro da pessoa que, às vezes, foi suado e que vai fazer mais falta para a pessoa do que para mim. Prefiro ganhar esse dinheiro de maneira minha, pessoal, com o meu trabalho, do jeito que eu sou, do que, digamos assim, ilicitamente, né? Tá de parabéns, Matheus aí, né? Tá fazendo bem certinho o dever de casa, meu amigo. E aí, se você ficou com dúvida, poxa, Valginei, peguei a reportagem na metade, acesse lá o nosso site.